Olá, hoje estamos aqui com Guilherme de Maio, ele é desenvolvedor com foco em back-end e um dos organizadores do Encontro Desenvolvedores Alixir em São Paulo. Tudo bem Guilherme? Tá, tudo certo, tudo certo. Então Guilherme, eu vi que você tem uma história já relativamente antiga com Alixir, né, que é uma linguagem de programação que foi criada pelo José Valinda, Plataforma Tech, a Plataforma Tech nem existe mais, mas você até hoje ainda trabalha com Alixir. Conta um pouco como é que é essa sua história com Alixir. Bem, eu comecei a utilizar a linguagem Alixir em 2015, então a gente tava na versão 1.0 ou 1.1, O que me motivou, na verdade foi meio uma surpresa, eu não tava procurando, não pensei, nossa, que demais Alixir vou usar. Foi mais uma questão, eu recebi uma proposta de ir pra uma empresa nova, era uma startup, tava começando. Eu fui o primeiro desenvolvedor contratado, quando eu aceitei a proposta, a startup não tinha nem escritório ainda, tinha só os dois fundadores. E uma das coisas que me chamou a atenção era que o CTO, que era um dos fundadores, já tinha o desejo de usar Alixir pra construir a startup. E aí foi aí que eu falei, não, pera, essa é uma proposta um pouco diferente do que falava, ah, vim trabalhar com Java, vim trabalhar com esse aqui, eu lembro a diferente, me chamou a atenção e eu fui pesquisar e cada coisa nova que eu lia sobre isso, mais me chamava a atenção, eu tava trabalhando com Java antes. E eu decidi fazer essa mudança que foi muito louca, né, uma empresa começando do zero, com o primeiro desenvolvedor, com uma linguagem de programação que eu não conhecia. E aí eu aprendi construindo o sistema da empresa, que era a Sherpa, uma empresa de software como serviço voltado para a RH. E eu lembro que a Charlotte trabalhava também lá na Sherpa, né? Sim, sim, a Charlotte, o Milhouse, são membros, o Andrew Rosa, são membros conhecidos da comunidade. E aí, em algum momento, você e mais alguém, eu me lembro que lá no Elixir Brasil, acho que em 2019, era o pessoal do Elug, né, o Elug, o, como é que chama, o grupo de usuários de Elixir e Erlang, né, de São Paulo, vocês assumiram uma tarefa lá no Elixir Brasil, não foi isso? Sim, foi a edição passada do Elixir Brasil, os organizadores do Elug e São Paulo, que somos hoje eu e o Milhouse, o Renan Hanelli, a gente participou da escolha, da seleção de palestras. Para esse ano, isso aconteceria de novo, mas por enquanto ainda está meio incerto o que acontecerá com o Elixir Brasil desse ano. Certo. Mas aí, por que que veio essa ideia? Que assim, eu estou pensando aqui, eu como professor, o que eu acho muito interessante é desse movimento que eu vejo dos ouvidores, isso desde 2014, mais ou menos, que eu descobri isso, o pessoal se reúne, no caso, antes da pandemia, fisicamente, né, em encontros com alguma periodicidade, pode ser mensal, semanal, ou geralmente é mensal, né, para compartilhar conhecimento, né, o que um meetup, né, como o Eluk, eu chamo de meetup porque eu conheci como meetup, mas o nome mais antigo seria grupo de usuário, né, o pessoal se reúne para compartilhar conhecimento, diretamente não tem nenhuma remuneração, estou certo? Eles não recebem nada por isso? Não, nada. É só para contribuir com a comunidade, né, aumentar a comunidade, ou fazer aquela ligação entre as pessoas, qual é a motivação que você tem para fazer esse trabalho pela comunidade? O meu caso é justamente ver a comunidade crescer e ter cada vez mais pessoas usando a linguagem, que eu comecei e foi meio uma surpresa, mas é uma linguagem que eu me sinto muito confortável de usar, eu acho que as ideias fazem sentido, e por ser uma linguagem relativamente nova, é muito importante ter cada vez mais pessoas usando, conhecendo e sabendo usar, porque senão vai virar mais uma linguagem que nasceu e morreu muito rápido, e eu acho que o Elixir tem um potencial de ser uma grande linguagem. Então o que me motiva é isso, é manter a comunidade viva, trazer cada vez mais pessoas, e isso é uma coisa que a gente tem conseguido. Quando a gente assumiu o Eluk, que não foi sempre nós, eu e o Renan, que organizamos, eram outras pessoas antes, mas quando a gente assumiu, a média de pessoas era 30, quando era muito, 30 é uma média boa. Já nas últimas edições que aconteceram um pouco antes da pandemia, e a gente estava conseguindo, acho que o nosso recorde foram 82 pessoas. Cresceu bastante, isso foi coisa de um ano e meio. É, foi bastante gente. E aí vamos mudar um pouco o foco, perguntar um pouco sobre sua carreira. E aí, voltando lá no início, como é que você se interessou em fazer computação, em entrar para a área de computação? A informação que eu tenho lá do seu LinkedIn é que você fez graduação em ciência da computação lá na Universidade Federal do Espírito Santo. O que é que te levou a escolher fazer ciência da computação na UFIS? Certo. Bom, essa pergunta é que vai ter que me responde, mas quando eu estava naquela fase de escolher, fazer faculdade, que curso eu escolho, eu estava em dúvida entre três coisas. Computação, psicologia ou engenharia genética, que tinha acabado de abrir um curso de engenharia genética, que era 2003, 2004. Desses três, o único que eu acabei a escolher foi computação. E o motivo é que eu já sabia programar e gostava. Eu aprendi a programar fazendo site, aprendi PHP sozinho, olhando o manual. Naquela época eu também usava muito o Mirc, aí eu fazia script e Mirc, modificava. Era uma coisa que eu já tinha contato e gostava. As outras duas escolhas eram mais, assim, uma, sei lá, idealização do que seria o curso. E aí o João Maia, que ele disse que foi seu contemporâneo lá na UFIS. Em primeiro lugar, vocês falam UFIS? Sim, a gente fala UFIS. É a Federal do Rio de Janeiro, por quem não conhece. É, não, porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul eles falam URGS, né? Eles comem o F, mas aqui no Paraná, eu estou numa que é talvez uma das piores para se falar, que é a UTF-PR. A gente chama de tecnológica, tem gente que chama do nome antigo Cefete. Mas, ok, o João Maia, que foi entrevistado aqui no podcast, né? Falou sobre DevOps e sobre a carreira dele também. Ele disse que foi seu contemporâneo na UFIS e ele perguntou para você o quanto você achou que foi importante o seu intercâmbio, o intercâmbio que você fez durante a sua graduação. É, acho que importante é, falta o que vai falar, importante para quê? É, importante no, para entrar no mercado de trabalho, acho que não muito. Mas, pessoalmente, para mim foi muito importante para ver como era o ambiente de pesquisa fora do Brasil e até mesmo no que eu vi do intercâmbio é que a graduação de computação no Brasil é muito boa. Ela cobre uma parte teórica e técnica muito além do que é normalmente ensinado. Inclusive, na Europa, se eu não me engano, os cursos de computação, eles têm uma duração menor, tanto de graduação quanto de mestrado. Então, indo para o intercâmbio acadêmico na Europa, o que eu vi é que, em geral, os alunos brasileiros destacavam muito por já ter uma base teórica bem mais forte. Mas para que país você foi? Eu fui para Luxemburgo e para a França. Aí você fez disciplinas nas universidades lá? Eu fiz projetos de pesquisa. Não cheguei a fazer disciplina. Então, eu trabalhava com outros alunos lá. Conheci os professores, colegas de pesquisa. E aí tinham alunos de vários lugares. O que eu me lembre era da Algéria, tinha da Itália, da Holanda, da França, do Camarões. Tinha gente de vários lugares. Chineses também. Dá para ter pessoas no ambiente acadêmico que vieram de várias universidades diferentes. E foi interessante ver o enfoque de cada um. Em alguns lugares tem universidades que focam muito mais na parte de matemática. Outros focam mais na parte de engenharia de software. E o que eu vi é que a graduação no Brasil, ela cobre bastante de tudo. Da parte teórica, normalmente tem muito cálculo, muita física. Da parte de engenharia, da parte de algoritmos, principalmente. Isso, inclusive, da UFIS foi... Acho que a parte de algoritmos foi muito forte. E aí o João Maia perguntou também se participar de projetos de pesquisa... Em primeiro lugar, eu tenho a dúvida sobre isso. Você só participou de projetos de pesquisa nesse intercâmbio ou também lá na UFIS? Também na UFIS. Eu, logo depois que entrei e comecei o curso, eu fiz um estágio em uma empresa que era desenvolvimento de sites... Como se fosse uma agência de desenvolvimento. E eu não gostei muito, achei que eu não estava aprendendo muita coisa. E decidi participar de projetos, atragi alguns professores que eu tinha gostado, perguntar. E até quase o final da minha graduação, eu fiquei trabalhando em projetos de pesquisa na UFIS. Foram mais de um. Eu trabalhei na agência de controle da pós-graduação, fazer o sistema interno da universidade. Trabalhei num projeto de pesquisa, que o objetivo era identificar fraudadores do sistema de energia elétrica do Espírito Santo. Então, eu não via fazer análise de dados com toda a base anonimizada. Mas, trabalhei num projeto... Na época, eu estava saindo o sistema de TV digital brasileiro, a padronização. Então, tem um projeto que tinha a ver com isso, que era estudando a parte de exibição e descrição de mídias interativas. Então, o meu projeto de graduação foi sobre... Ou era uma implementação do Midward TV digital brasileiro, que se chama Ginga. O grupo de pesquisa já tinha feito um port dele para o Android. E o meu projeto de graduação foi fazer o interpretador Lua para rodar nesse port do Android. O que é até interessante, é que Lua é outra linguagem de programação brasileira, criada na PUC-Rio. Até grande parte da especificação do Midward TV digital veio da PUC-Rio também. Então, fazia sentido usar Lua. Mas que eu já tive experiência trabalhando com duas linguagens de programação brasileiras. É, isso é raro, né? Eu conheço Lua, conheço Elixir, mas você fez coisas de algum porte, né? Com as duas linguagens, não são muitas pessoas que fizeram. E aí, a pergunta do João era se isso foi importante para você participar desse projeto de pesquisa, ou se era melhor ter ido para o mercado desde o começo. Eu acho que os projetos de pesquisa foram muito importantes, porque naquela fase que eu ainda estava aprendendo muita coisa, eu pude aplicar essas coisas num projeto real. Por exemplo, o projeto de análise de dados da companhia de eletricidade. Era uma aplicação prática de alguns algoritmos que eu via, enquanto fora do ambiente acadêmico, queria ter a ficar fazendo crude, ou desenhar alguma página. Eram coisas do que estava disponível para a minha experiência na época, era muito aquém comparado aos projetos. E aí, ok, você se formou em ciência da computação, lá na UFIS, e por alguma razão você decidiu fazer um mestrado lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP, né? O que é que te levou a fazer um mestrado justamente lá em São Paulo? Eu pergunto isso porque, geralmente, o público lá do IME, né, de mestrado, assim, São Paulo não é a cidade mais amigável para você morar, né? E a USP fica lá longe, no Butantan. Não sei se na época que você foi aluno já tinha o metrô, que deixava ali mais ou menos pertinho. Mas o que é que te atraiu para ir para a USP fazer mestrado em ciência da computação? Certo. Bom, primeiro, eu acho que morar em São Paulo são, na verdade, várias experiências. São Paulo é como se fossem várias cidades em uma só. Então, depende muito de onde você mora, qual a sua rotina. Mas eu gosto muito. Inclusive, eu fiz a graduação na Federal de Rio de Santo, os meus pais moram lá, mas a minha família é toda de São Paulo, do interior, então já era um lugar que eu conhecia. Porque a USP, eu já conheci o professor Gerosa, que foi quem foi meu orientador. Ele fazia parte de alguns projetos lá na UFES também. Então, eu gostava dele, já conhecia. O meu orientador da graduação, que também era conhecido Gerosa, ele falou que Gerosa me foi muito bom, indicou. Então, na hora que... Bom, eu já tinha o desejo de fazer o mestrado, até porque, naquela época, a visão que eu tinha do mercado de trabalho era que eu ia ter desafios que não eram tão interessantes igual na área acadêmica. Então, eu tinha optado e aí a decisão era por onde. Então, no Brasil, as minhas opções eram... As opções que eu queria eram a USP, a Unicamp, e... fora do Brasil, tinha só um projeto que eu apliquei, que era um mestrado em sistemas distribuídos, que era da Universidade Real de Estocolmo, junto com o Instituto Técnico de Portugal, o IPT. Esse era um que eu queria pela parte técnica, o mestrado em sistemas distribuídos. Esse é um assunto que eu sempre gostei, e até parte... tem uma interseção com o porquê eu gosto de elixir. É, exatamente, né? Foi antes até do... Você começou o seu mestrado em 2011, então foi antes até do elixir existir, não é isso? É até interessante, porque eu entrei no mestrado da USP, e aí eu não tinha noção, assim, do quanto que isso ia ser interessante e legal para mim. Eu também do... pelo fato de ser gerosa, eu fui para o grupo de sistemas do MUSP, e eles têm um laboratório de programação... laboratório de metodologias ágeis. Até aquele momento eu não sabia nada de metodologia ágeis, não sabia que era a XP, não sabia que era a SCRUM, não sabia... o que eu tinha visto era modelo cascata e era isso aí. Então, aprendi muito. E o grupo de sistemas do MUSP tem um pezinho, assim, na parte prática, bem forte. Então, a gente tinha muito contato com conferências e outros eventos que são mais da área prática, tipo a RubyConf. Então, naquela época, eu tinha acabado de entrar, logo no primeiro ano, 2011, os alunos conseguiram ter alguns tickets disponíveis para a RubyConf. Eu acabei indo, também não conhecia a Ruby, naquela época, novidade. E nessa RubyConf, eu lembro de ver o Valim falando de X, de Irlande, mas para mim aquilo lá foi X, uma coisa que não fez sentido nenhum. Na época, o Valim estava com o core do Rails ainda, eu não sabia nem o que era o Rails direito. Então, foi só anos depois, assim, que foi cair a ficha do que estava acontecendo naquele evento. Ah, interessante. Então, acabou que... Isso que eu estava falando sobre São Paulo, né? São Paulo pode ser uma cidade muito complicada para se morar, né? Eu estou falando isso porque eu vivia em Campinas e morava e estudava em São Paulo, né? Então, eu preferi ficar em Campinas. Mas, assim, por outro lado, tem toda essa indústria de software lá. E você já começou a trabalhar em empresas durante o mestrado ou só depois que terminou o mestrado? Não, eu comecei ainda durante o mestrado. Foi difícil. Eu quase larguei o mestrado porque o ritmo estava muito puxado. Os meus colegas, tanto de mestrado quanto de trabalho da época, lembram, chegando no trabalho com olheiras magníficas. Foi bem puxado, assim. Mas eu... Eu só comecei a trabalhar depois que eu terminei todas as disciplinas. Mas aí eu demorei um pouco para entregar a dissertação. É, como... Eu acho que você tinha comentado, né? Que você era um gerózer, né? Isso. E, assim, eu entrevistei o Maurício Nietzsche, o Bruno Cartacho, no outro podcast, entrevistou o Igor Seymacher, né? Todos orientados pelo Marco Aurélio de Gerosa, que, para quem não sabe, hoje é professor lá no Arizona, né? No Universidade do Arizona. Ele deixou a USP. Não sei se ele está em licença não remunerada, mas, tecnicamente, ele é professor lá da Northern Arizona University, né? E também com o Maurício, provavelmente com o Igor, não, porque o Igor já era professor, mas com o Maurício também, ele tinha que lidar com essa situação de o aluno estar dividido entre dois mundos, né? Que essa é uma das vantagens e uma das desvantagens de São Paulo, né? Para os professores e para os alunos. Tem muita oportunidade. O bom... E aí eu digo isso como... Quer dizer, eu estou aqui em Curitiba, eu sou professor do mestrado profissional, então os meus alunos, eles começam trabalhando, terminam trabalhando, né? Mas o que é dizer que o lado bom disso é que, às vezes, o aluno termina o mestrado e não quer seguir uma carreira acadêmica, fazer o outro lado, e aí esse gap, assim, entre terminar o mestrado e conseguir uma ocupação é mais complicado. Para vocês, eu acho que foi mais fácil. É verdade. É um bom ponto. Até foi o meu caso. Eu ainda não decidi fazer o doutorado. É, não, é isso. É que, a princípio, o doutorado é uma escolha que você faz pensando numa carreira acadêmica. Aqui no Brasil, dificilmente você vai encontrar um doutor em empresa. Nos Estados Unidos é mais comum, mas, mesmo assim, eu me pergunto, será que era necessário o doutorado? Não sei. Mas eu fiz parte de um grupo lá na Carolina do Norte e tinha vários alunos de doutorado. Quase todos eles estão em indústria. Diferentes graus de indústria. Um está na IBM, outro está na Face Exchange. Acabei de twittar um de um que ele está numa indústria, numa empresa, né? Mas ele faz alguma coisa de pesquisa lá também. Então, aqui eu acho que é mais raro você ter uma empresa brasileira que, além de fazer um trabalho de desenvolvimento, também precise de um doutor para fazer pesquisa. Mas aí eu queria saber sobre sua ocupação atual, né? Que você está trabalhando numa empresa que é a Telnix, mas o que é mais importante agora é saber, assim, como é que é seu dia a dia? Que você trabalha remoto para uma empresa dos Estados Unidos? Como é que isso funciona na prática? Certo. Bom, a Telnix é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, mas até o começo do ano ela tinha um escritório em quatro lugares. Em Chicago, em Dublin, que são os dois escritórios principais que são da Telnix. E tinha um escritório em Varsóvia, na Polônia e um aqui em São Paulo. Tanto de Varsóvia quanto aqui de São Paulo eles tinham acabado de abrir, mas foram fechados devido à pandemia. Mas eu entrei lá em 2017, quando ainda não tinha, só Chicago e Dublin, e foi a minha primeira experiência trabalhando remoto. Na época, por motivos pessoais, eu gostava da flexibilidade de poder trabalhar remoto, e eu queria continuar trabalhando com Elixir. Então, essa interseção de empresas remotas com Elixir não era muito grande na época, que a Telnix estava lá à disposição. Foi um match. Quando eu entrei, eles estavam justamente procurando alguém para trabalhar com Elixir, que eles já usavam a linguagem. E, bom, funcionou. A questão do dia a dia, é interessante que a empresa trabalha nisso, tem os escritórios, e tem pessoas remotas que trabalham e que associadas a esses escritórios. A ideia é que é importante ter um lugar para as pessoas se encontrarem, poderem trabalhar juntas, mas que, ao mesmo tempo, o talento e as pessoas boas estão em todos os lugares, que você precisa contratar remoto se você quiser acessar esse talento. Então, a questão do dia a dia. A gente trabalha muito com ferramentas que auxiliam a comunicação. Então, tudo é na base de Slack, para chat, qualquer coisa que tenha que viver mais do que um chat, que você voltar no chat, muito difícil. Documentado em Google Docs, para, às vezes, fazer algum desenho de feature, pensar requisitos, fazer alguma coisa que tem que viver por mais tempo. Tem sistemas de knowledge base. a gente usa muito o Zoom, que é interessante. Eu já fiz per-programming com meus colegas da Polônia. Então, até um, dois, um mob-programming com pessoas em outro continente. Então, isso é interessante. E a questão de fuso horário. Eu, estamos no Brasil, faço horário aqui em Brasileiro. Sigo os feriados brasileiros também. Então, começo a trabalhar nove, dez, termino seis, sete horas da noite. O pessoal da Polônia faz a mesma coisa na área de lá. e, então, o importante é faz alguma tarefa, vai abrir um porquest, não dá mudança, descreve bem por que você fez aquilo, como você fez. Alguma coisa aconteceu, deixa uma mensagem, alguma coisa no Slack, escreve um documento, linka. Então, é muita... Acho que a... a principal habilidade tem que ter é a comunicação, porque senão as coisas não andam. Legal. É, sobre essa questão de você fazer um pair programming remoto, um mob programming, né? A diferença entre pair programming e mob, eu diria que é a quantidade de pessoas também, né? É, não é só isso, estou simplificando, mas, enfim, eu participei de um curso do Bruce Tate, né? Bruce Tate é aquele cara que escreveu o livro Seven Languages in Seven Weeks, que foi uma das motivações para o Valin ter criado o Elixir, porque foi lá nesse livro que ele conheceu o Erlanger, e aí gostou da máquina virtual, mas não gostou da sintaxe, fez uma nova linguagem, e o Bruce Tate, ele fez exatamente isso, era um curso, era ele, eu, mais quatro outros programadores, um no Canadá, os outros três nos Estados Unidos, e a gente fazia o mob programming, assim, no sentido de, a gente estava usando o Zoom também, e a gente, alguém era, ficava responsável por programar, né, os outros viam e comentavam, e quando um deles terminava alguma feature, opa, vou fazer um commit aqui, um push lá para o site, envolvia até um pull request, né, eu pretendo escrever um pouco sobre isso aí, mas, no caso que você fez spare programming, vocês usavam alguma ferramenta específica, ou simplesmente estava na máquina de uma pessoa só? Simplesmente na máquina de uma pessoa só, compartilha o editor, cada um usa o seu editor de preferência, quando tem troca, o que a gente faz é, usa o git, faz o commit, envia o propósito, e o próximo pega as mudanças mais atualizadas e continua daí. É, então foi, foi exatamente isso. com relação a programar, você já falou que foi um pouco o que te levou para a computação, né, você já sabia um pouco programar, você pode dizer hoje em dia, considerando que isso hoje é a sua profissão, você gosta de programar? Gosto. Você faz, você programa nas horas vagas ou você não chega tanto? Às vezes, sim, eu tenho outros interesses, mas às vezes eu quero muito fazer alguma coisa e eu programo nas horas vagas, eles programam alguma coisa para mim, algum sistema, alguma coisa open source, mas eu tento conciliar outras coisas, eu acho que, não é porque você gosta, você precisa fazer isso o tempo inteiro. É, que é uma coisa que sempre questiono isso aí, porque, assim, nem todo mundo pode, né, tem gente, por exemplo, tem mulheres que tem família, chega em casa, ela não pode chegar e dizer, ah, vou deixar aqui meus filhos ao Léo e vou me dedicar a um projeto open source, né, então a crítica que se faz a essa questão da pessoa programar nas horas vagas, não é que é errado você programar nas horas vagas, é errado a empresa exigir que você programe nas horas vagas, esperar que você programe nas horas vagas. Com certeza. E aí, você falou sobre essa questão dos seus intercâmbios, também no mestrado, né, eu vi que a sua dissertação do mestrado foi escrita em inglês, né, não sei se no intercâmbio Luxemburgo, provavelmente você se comunicou com as pessoas lá em inglês, certo? Sim, nas duas experiências a linguagem de comunicação era em inglês, e no caso da minha dissertação, eu comecei a descobrir o tema que eu ia fazer quando eu estava no intercâmbio, então eu comecei a escrever quando eu ainda estava lá, o meu orientador do intercâmbio que me ajudou muito, o Animesh Patak, e então foi o motivo de eu escrever em inglês por causa disso. Certo, mas aí, isso quer dizer o quê? Como hoje você trabalha remoto numa empresa que se comunica em inglês, foi importante já ter tido essa experiência nesses momentos anteriores? Ah, com certeza. acho que ter já essa experiência, até quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio, que foi para Luxemburgo, a UFIS pedia que tivesse um contrato de estágio firmado entre as duas universidades para poder, sim, burocracia, e por falta de interesse ou algum outro motivo, quem redigiu o contrato em português e em inglês e conseguiu ser aprovado na universidade foi eu, que eu queria muito e não meia outra câmara. Então, acho que a necessidade empurra para essas coisas, mas com certeza já ter feito esse tipo de coisa ajuda muito. E aí, o que eu queria saber, você já falou uma, mas eu queria saber se você teve outras dificuldades na sua carreira até hoje, que eu estou falando, uma foi quando você começou a trabalhar e teve que terminar o mestrado, isso foi uma dificuldade. Você se lembra de outras dificuldades que você teve que superar para você chegar onde você está hoje? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, porque a minha memória é horrível. Eu não lembro muito das coisas ruins que aconteceram, eu lembro mais das coisas boas. Acho que não teve nada assim que me... Se vocês tivessem perguntado antes, eu não ia nem falar de trabalhar, fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu não ia nem passar na minha cabeça de dificuldade. Acho que é uma questão de um espaço por cima. não teve nada que me salta à memória de pensar. É só dificuldade normal de cada dia ter uma coisa diferente e ter que se adaptar. Nada que seja sofrer um acidente, que sofri assédio, não tem como jogador homem branco, para mim, eu reconheço que foi muito mais fácil do que outras pessoas. Não teve nenhuma dificuldade. Eu faço justamente essa pergunta porque eu sou host também de outro podcast, co-host do Emilias Podcast. Lá a gente sempre pergunta às mulheres, faz às mulheres essa pergunta e geralmente elas sempre têm uma ou mais histórias para contar. Outros podcasts também, tem o podcast Somos Cíntia, tem dificuldade de assédio, dificuldade de você não conseguir uma vaga porque alguém achou que você não era capaz e eu vejo que para os homens esse problema é bem menor. Principalmente, claro, você falou bem, tem também esse recorte de um homem branco de classe média, para a gente geralmente é mais fácil. Quer dizer, eu estou supondo que você era de uma família de classe média, estou certo? Sim. também está de acordo. E aí, outra questão também que eu gostaria de saber é sobre matemática. Você se lembra se você, você já falou que não tem uma boa memória sobre o passado, mas você se lembra se isso foi uma coisa que te fez seguir a carreira na computação? Você disse, eu gosto muito de matemática, que a computação tem matemática, então vou seguir carreira na computação. Talvez, assim, eu sempre tive facilidade em as matérias exatas, que se chamam matemática, física, química, também pode ser considerada, mas não foi nada de gosto muito de matemática, vou com a computação. Mas tinha certa facilidade. Agora vamos voltar um pouco ao Elixir, né? Elixir ou Elixir, às vezes a gente fala um ou outro, né? Cada hora de uma vez, né? É, eu procuro seguir aquela orientação lá do Luciano Ramalho, ele falou isso na Elixir Brasil 2019. Você está no Brasil falando em português, você fala Elixir, em inglês você fala Elixir, né? Claro, em inglês a gente tem que falar Elixir, senão ninguém vai entender. mas o que ele abriu foi uma porta para você falar Elixir aqui no Brasil. Como é que você vê o estado atual do ecossistema de Elixir, pensando em software principalmente? Você acha que se alguma empresa quiser adotar Elixir em produção já tem o suficiente para o que ela queira fazer? Aí provavelmente isso depende, mas depende de quê? Como é que está esse ecossistema? Beleza. É, como você falou, é sempre que depende. Acho que tem que ver qual o contexto, mas comparando com como era o ambiente em 2015 já melhorou muito. Então, para fazer uma aplicação que, às vezes, precisa ter um site, uma administração, alguma coisa que integra com outras APIs, quase tudo já existe e tem uma maneira de ser feita. tem alguns tipos de aplicação em que você escolher Elixir, você vai poder aproveitar mais as vantagens. Então, aplicações que têm concorrência muito grande, às vezes, no caso da Telnix, que é uma empresa de telecomunicações, a gente precisa, às vezes, lidar com processos de vida longa, né? A gente trata, em vez de requests pequenos, que duram uns segundos, tem ligações telefônicas, para durar horas. Então, a gente mapeia isso dentro da VM do Erlang, criando um processo aplicado à ligação, esse processo pode ser replicado, a gente tem os nós formando um cluster Erlang. Então, tem algum tipo de aplicação que faz mais sentido usar, mas, em geral, o sistema hoje está bem melhor. Claro que, comparando com outras linguagens, não tem tudo. Agora, se tiver alguma aplicação de análise de dados, data mining, provavelmente é melhor você ir escolher o Python ou Scala com Spark, mas, é um contexto específico, né? Então, para quase tudo, as coisas que você precisa, para desenvolvimento web e desenvolvimento embarcado também, tem o framework do Nervis, que é, para você desenvolver para Elixir, embarcado, eu ainda não tive oportunidade de publicar com eles, é interessante, mas, quase tudo tem bibliotecas para integrar, para você pegar telemetria, você conseguir ver todas as métricas de como está a sua aplicação, como está a sua VM, integrar isso no seu sistema de coleta e análise de métricas, integração com com serviços que são comuns na área, já quase todos que se usam mais comumente tem biblioteca para Elixir, o deployment está um pouco melhor, isso é sempre um assunto meio polêmico de como é que você faz o deploy da sua aplicação, então, eu diria que depende muito do contexto, eu acho que o que eu fiz de ir para uma empresa que está começando do zero e começar com Elixir, com certeza não vai ser experiente de todo mundo, eu acho que faz mais sentido se você tem um grupo um pouco mais coeso em que alguém ou já tem experiência ou todos tenham desejo e tenham como dar o devido suporte à aplicação, principalmente no contexto de empresa que faz o software para atender algum requisito, algum problema, alguma coisa que você precisa resolver, então aquilo lá se não estiver gerando dinheiro para a empresa está gerando prejuízo, então tem que balancear essas coisas e ver se faz sentido. É, tem essa questão que é sempre uma espécie de um equilíbrio meio instável, né, provavelmente todo equilíbrio, assim, quanto mais empresas adotarem, mais vai ser a necessidade de profissionais, mas se não tiver profissional no mercado, a empresa não vai querer adotar, mas aí, para que alguém vai estudar Elixir se não tiver vaga, né, então, eu acho que, me parece que o Elixir ainda está numa situação assim, tem mais gente querendo trabalhar com o Elixir do que vaga de Elixir, pelo menos vagas de iniciantes, mas eu realmente não tenho certeza, isso é só um chute baseado no que eu vejo, mas o que eu queria saber de você é se no seu dia a dia você precisa programar em Erlang também, ou precisa pelo menos ler código em Erlang? Acontece, mas não é tão comum, tem algumas coisas que, às vezes, uma biblioteca é só uma camada Elixir em cima de uma biblioteca que é em Erlang, então, se você tem algum problema, alguma coisa, você precisa descer para Erlang, e tem algumas coisas que são feitas em Erlang e não vão ser adicionadas em Elixir, a parte de criptografia é tudo no Erlang cripto, se você precisa, vai lá, ler o manual do Erlang e ver como funciona, então, mas, dependendo do que você for fazer, tem sim, é bom saber como que é a sintaxe, pelo menos o suficiente para conseguir ler a documentação Erlang, saber que é um pouco diferente, sim. É, eu estou fazendo um curso de programação concorrente de Erlang, lá da universidade, do Simon Thompson, do Simon Thompson, né, está rolando aí, e, e assim, a sintaxe dá um pouco, para quem vem do Elixir, eu acho que inicialmente parece mais complexo, mas depois de algum, de um momento, você pode, ah, não, tem sua beleza também, né, tem, você não precisa do def para definir uma função, você já põe o nome da função direto, né, tem suas vantagens e desvantagens, mas, no seu dia a dia, então, você não trabalha com nenhuma dessas bibliotecas da moda, né, Nervis, Phoenix, ou, o Phoenix, sim. O Phoenix, sim. O que é que você achou do Live View? Eu gostei, eu, acho que faz bastante sentido, mas, acho que isso é mais experiência pessoal minha, que eu sou, realmente, mais voltado para o back-end e eu acho, na minha opinião, o Philan Tank ficou muito complexo com todos os frameworks que existem hoje e eu achei que para quem está mais acostumado a fazer back-end precisa ter só algumas páginas, algumas partes da sua aplicação que são dinâmicas, o Live View atende com maestria o caso. Então, gostei bastante. É, porque eu não sou um programador profissional, eu aprendi agora o Phoenix mais olhando o Live View e o pessoal fala, não, mas antes no Phoenix, antes do Live View, tantas coisas que você tem que fazer que o Live View permite que você não faça. isso aqui é uma coisa que eu ainda não aprendi, não, 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 não senti porque eu nunca fiz nada em Phoenix antes do Live View. Sim. Não, eu consigo ver que se tivesse o Live View lá em 2015 quando eu comecei na Sheffa, isso teria acelerado muitas coisas e a gente ia ter um sistema bem mais polido desde o começo. A gente iterou várias vezes na parte do front-end e eu acho que o Live View ia encaixar perfeitamente. E aí vamos passar para outra questão que é que você já deu várias palestras, estava vendo aqui, você já deu palestra na... Interessante estar escrito aqui que você... Aconteceu uma Erlang Elixir Factory Light em Buenos Aires em 2017. Sim. Evento do... Você já foi entrevistado no Castalho Podcast que é um podcast clássico aqui do Brasil em 2017, você deu palestra na Rubikoff Brasil. Por que que você se dispõe a preparar palestras para esses eventos de desenvolvedores? Tem vários motivos. Tem o... Tem o motivo de vender o próprio peixe que é tanto me vender quanto vender a tecnologia que eu gosto. Tem também a parte de participar da comunidade. Eu gosto de participar, gosto de me sentir parte. Eu acho que quando você palestra eu acho que o sentimento aumenta. eu tenho uma certa dificuldade em conhecer pessoas novas no evento. Então, quando eu estou palestrando já fica mais fácil porque as pessoas vão saber quem eu sou que eu dei a palestra. Então, eu acho que a parte mais legal dos eventos de... seja de computação ou qualquer outra área é você ter pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, no mesmo lugar e você trocar ideia. E como eu tenho essa certa dificuldade que o fato do palestrar ajuda bastante. é isso, vender o que eu acho importante. Às vezes tem também dependendo da empresa, tem incentivo da empresa as pessoas que fazem os técnicos pagando da empresa. Então, isso já aconteceu também na empresa incentivar vai ter uma conferência que tem interessados alguém não quer postrar. E uma coisa que você me fala é que tudo na vida é treino. então quanto mais você dá a palestra é mais fácil ficar a próxima. Interessa, então sabia dessa questão do incentivo direto da empresa para você ir para trás. E aí eu vi olhando aqui seus slides que você deu palestra até na Elixir Conf EU em 2018 em Varsóvia. Sim, sim. Foi interessante. Acho que foi a primeira Elixir Conf que que eu fui e aí também entra a parte de se eu não tivesse palestrado provavelmente não teria ido porque por ter incentivo da empresa eu por ter ido a palestra aceita eles cobriram os custos. então esse é um outro motivo que conta bastante. Certo. E também foi muito bom para a empresa porque nessa Elixir Conf Europa eu conheci um futuro colega de trabalho que entrou e fez coisas muito legais na empresa que foi um investimento que valeu a pena. É isso eu observei também mesmo na Elixir Brasil as empresas loucas para contratar gente usando os quiosques lá para trair talentos para suas empresas. Sim. Coisa que as empresas utilizam bastante. Ok. E se você tivesse na sua frente um aluno ou aluna de ensino médio que esteja pensando siga ou não carreira na computação na engenharia de software o que você diria para esse aluno ou aluna? Depende da motivação eu acho que o que eu diria é que a carreira de computação hoje é uma que eu vejo futuro está num momento que as coisas são muito incertas e eu acho que pelo menos na parte de computação de programar é uma que eu não vejo a sua capacidade de trabalhar sendo diminuída nos próximos anos então eu acho que é um investimento no prazo Nem com a inteligência artificial será que não vai ter um algoritmo de inteligência artificial que vai substituir os programadores? Eu acho que não eu acho muito difícil acho que mesmo que a profissão de programador seja mais comum é possível que a gente tenha sei lá programadores como se fosse não sei como se fosse operador de máquina numa produção só ajustar algoritmos consertar coisas não sei eu acho que como as coisas estão hoje ainda o papel do programador é muito forte eu acho bem difícil que tenha algum algoritmo alguma inteligência artificial que possa substituir tudo com relação a aprender elixir você realmente aprendeu elixir muito tempo atrás relativamente considerando a idade de elixir você acha que hoje em dia ficou bem mais fácil para um novato aprender elixir eu acho que sim eu acho que mas porém é mais fácil se você sabe inglês porque os os bons livros ainda estão todos em inglês as ferramentas também tem o elixir coens o exercismo que é uma plataforma para você aprender outras linguagens de produção não é só elixir tem várias é um é uma plataforma de vários problemas e mentores então você pode pegar um problema começa desde um problema mais simplesinho faz na linguagem que você quer aprender vão ter mentores que são aprovados para comentar ah isso aqui pode tentar de algum jeito procura fazer procura documentação de tal coisa ver se você consegue usar mas é tudo em inglês mas por outro lado também já melhorou que a comunidade de existir no Brasil é bem grande então a gente tem um canal no Telegram que no Brasil tem mais de mil membros e as pessoas lá estão dispostas a ajudar então tiram dúvidas respondem mas realmente são a parte da língua um problema ok agora chegando no momento mais de indicações e aí essas indicações não precisam ser de programação de computação pode ser qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes que seja o livro filme série podcast quadrinho qualquer coisa o que você indicaria para os nossos ouvintes bom eu gosto muito de ficção científica e é tanto um seriado quanto um livro que eu estou lendo da série The Expanse a série hoje do Amazon Prime os livros acho que são nove livros eu estou terminando o quarto e a história se passa acho que uns 200 anos no futuro que a humanidade já está colonizando a galáxia então tem uma colônia em Marte tem as pessoas que vivem nos asteroides como se fossem os mineradores e tem toda aquela questão de pessoas que crescem em baixa gravidade crescem de via diferente tem algumas habilidades diferentes que nascem na Terra e a premissa começa com uma situação que está em uma iminência de guerra entre as duas potências que são Terra e Marte e coisas acontecem legal para quem gosta de função científica eu acho que é muito bom até para quem não gosta deve ser interessante eu vou deixar lá no na descrição do episódio o seu Twitter seu site tem mais eu vi que lá tem o seu GitHub também tem mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você não eu preciso voltar com o meu blog eu já ativei há muito tempo mas por enquanto é só isso mas o meu Twitter é mais para ficar falando besteira é ficar retweetando memes o lugar que eu estou mais ativo hoje de tecnologia é no Telegram do Elixir mesmo ah legal já já recomendei eu acho no passado o Telegram do Elixir tem crescido né lentamente mas já chegou a 1400 vou vou datar bastante esse episódio agora mas eu vou abrir aqui no 1.398 membros quase 1.400 e já tem uns filhotinhos né tem o do Ceará tem o de Pernambuco né tem tem a gente tem um grupo também com os organizadores de meetups de Enxia no Brasil tem um grupo eu sou organizador e não estou nesse grupo deve ter passado então vou te convidar é porque eu não sou o único né tem mais gente de Curitiba mas vou ver se tem alguém a gente divulgou isso um tempo atrás no Telegram talvez tenha legal então tem mas tem pessoal de Porto Alegre Ceará São Paulo de Minas é que na verdade assim pois o grupo o meetup dele chega em Curitiba fazia um tempo já que não tinha uma atividade e aí pela pandemia a gente meio que parou mas a gente tem que anotar dele é São Paulo também e nessa loucura toda a gente ainda não não foi ver fazer uma edição online como é que funcionaria isso ficou meio em pausa mesmo é eu vi que tem alguns alguns meetups do mundo estão fazendo online e tinha um que já mesmo antes da pandemia já era online que era do do LX Kenya e eles continuam fazendo online só que agora com convidados de mais renome eles se chamaram Bruce Tate o Dave Thomas depois eles postam lá no YouTube hoje mesmo eu postei o link da palestra do Dave Thomas no LX Kenya quem quiser procurar é arroba LX Kenya escrito Q E N Y A então Guilherme existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui Bom como eu mesmo já falei minha memória não é muito boa então se tinha queria só falar para todo mundo dar uma chance para eles mesmo que seja para dar uma olhada no guia do site e ver se você alguma coisa que chama atenção eu acho uma linguagem gostosa que você trabalha É até porque mesmo que você trabalhe em outra linguagem tem uma empresa desse Bruce Tate que é a Groxio ele fala que mesmo que você não vá trabalhar é interessante você conhecer não só LX qualquer outra linguagem nova diferente da que você trabalha para que você tenha passe por essa experiência e conhecer como é que a linguagem aborda certos tópicos tem até uma animação depois vocês entram lá e vejam o vídeo mas assim é um a pessoazinha subindo na pirâmide e descendo subindo e descendo porque assim quando você uma pessoa trabalha em Python ela não está satisfeita com Python tem bastante mercado para Python mas ela aprendendo decidindo aprender LX ela vai ser vai passar a ser um iniciante em uma linguagem depois de um tempo ela vai chegar em outro nível e passar por esses níveis pode ajudar você a ser o melhor programador em geral não somente em Python ou LX mesmo que você não queira fazer de LX sua carreira você está satisfeito onde você está mas você pode aprender LX Erlang Crystal quais são as linguagens que ele falou lá ele já fez algumas tem uma linguagem que ele disse que gostou muito que é a linguagem Pony que ninguém usa quase nenhuma empresa até onde eu sei nenhuma empresa usa mas ela tem conceitos muito interessantes podem ser úteis então Guilherme muito obrigado foi um prazer conversar com você eu agradeço foi um prazer igual o Mickey e se tudo der certo nos vemos na próxima LX Brasil que pode ser em 2020 2021 2022 que você está fisicamente você está em São Paulo não é isso? sim sim a empresa nos Estados Unidos você está em São Paulo então o LX Brasil tem acontecido em São Paulo então se tudo der certo a gente se encontra lá um grande abraço que não seja em São Paulo eu estarei lá e a próxima pode ser este ano mas com certeza haverá tá bom um grande abraço abraço tchau